Você planejou pra ir pra Europa, assim, financeiramente? Então, cara, foi um plano... É, então, na verdade, na verdade, eu queria ir embora pros Estados Unidos. Na verdade, meu plano era esse. E trabalhar lá do que aparecer. Era a minha missão, eu tinha a minha missão, era a minha vontade, né? Era isso. Aí comecei a juntar grana, falei, não, eu vou, vou, vou. Só que com a pandemia, a fila do consulado tava gigantesca. Hoje, se você for lá pagar a taxa, você vai marcar pra depois de janeiro de 2024. Tá demorando um ano. Um ano. Um ano. Isso pra quem já tem o passaporte. Se você for tirar o passaporte ainda, que tá fechado, você não consegue tirar o passaporte. Aí comecei a juntar dinheiro, porque eu ia, porque eu ia. Aí paguei a taxa do visto e isso foi em 2020. E ficou marcado pra agosto de 2022. Quase dois anos de fila, porque tava fechado o consulado. Dois anos. Falei, não, beleza, e vou trampando, vou trampando, vou trampando. Me formei na faculdade, fiz arquitetura. Cinco anos, né? Me formei e tal. Aí beleza. E fiz e... Aí beleza. Era pra agosto de 2022. E todo dia entrava no site pra ver se arrumava uma data antes. Consegui pra fevereiro. Aí fui, fiz e aí a moça negou pra todo mundo. Negou pra todo mundo. Aí nisso, no que ela negou, uns dois dias depois apareceu uma promoção na Decolar. Passagem pra Portugal. 1.200 reais. Aí eu falei, pô, isso aqui é golpe. E comecei a pesquisar. Entrei no site da companhia, tava lá, 1.200 reais. O que eu fiz? Eu comprei. Comprei. Falei, dos males, eu levei 1.200 de prejuízo. Beleza. Falei, agora preciso comprar a passagem de volta. Pesquisei, 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 pesquisei. Achei uma volta de Roma, 26 dias depois, por 1.800. Falei, pô, três pau de ida e volta pra Europa? Tá barato. Você paga pro Nordeste 2.800. Pô, a gente vai pro Rio amanhã. Aí a gente vai com o cara, aí não foi? Aí nós fomos ver a passagem aérea. Pro Rio, pra comprar tipo 15 dias. Tudo bem que era 15 dias antes. Tava 5 pau cada uma. Eu paguei 3 pau pra ir e voltar pra Europa. 50 minutos de voo, 5 mil cada passagem. Aí eu falei, pô, eu tenho 26... O que eu vou fazer em 26 dias? Tinha 26, porque eu comprei essa passagem. Comprei. E agora? E agora, o que eu faço lá? E comecei a programar sozinho, cara. Sozinho, velho? Sozinho. Comecei a olhar os países que eu queria ir, as cidades que eu queria visitar. E comecei a ir. Aí comecei a pegar os rostos. Peguei e já fui tudo, tudo, tudo. E aí as cidades que eu queria ir, aí depois comecei a comprar os voos entre os países. Mano, Lisboa pra Madrid é ridículo, é 20 euros. Uma passagem de um país pra outro. 20 euros. Se você for pro Chile, é 4 mil reais. É louco, cara. É 4 horas de viagem. Eu já tinha ido pro Chile. 180 reais. 180 reais, mano. Você de um país pra outro. Beleza. Comecei a programar, tal, tal. E aí, tipo assim, eram seis meses pra frente. E nesses seis meses eu falei, eu vou pagando tudo, o que der pra pagar, juntando a grana. Deixa eu fazer os rodoanel. Deixa eu fazer os rodoanel. Aí o rodoanel foi até abril, né, que mudou. É. Abril. Aí, em março, eu cheguei a fazer 12 mil reais em março. Beleza. Maio, maio também fiz bem. Fiz por aí também 12 mil. Porque mudou, porque tava bom. E o picolé tava pagando 30... Picolé de 60 conto tava pagando. É, no... Na saída de show. Não, eu peguei não. Eu vi gente pegando no... No Alias. No Expo. 65, 80. É, no Alias tava, tocou com 90. Hoje, se pagar 9 é muito. Eu parecia 30, mas pagava 80. Aí, beleza. Aí, comecei a programar e tal. Aí, na hora que eu olhei, tava tudo pronto. Tudo pago, assim, tudo. E fui programando e tal. Beleza. Eu vou... E fui pra dia inteira sem ter ido. Sem ter ido. Já tava tudo programado. Já passei as... E foi. Vou pagando o cartão de crédito. Vou... Né, beleza. Aí... E fui. Aí, lá comecei a andar de Uber lá também. É pra ver... Você postou uns anos de Uber. Então, foi muito louco. Porque em Lisboa era multiplicador ainda. E em julho. Porque a minha corrida, o cara tocou na 2.0 pra mim. Paguei, sei lá, 12 euros. Tava no 2.0. Era viagem de... Sei lá, 7, 8 km. O cara pegou, acho que 12 euros. Né? Aí, fui vendo. Nossa, minha cabeça só vai convertendo. Isso aqui não pode converter. Não pode converter. Não, paguei 12 euros. Porque eu já tinha comprado o euro. Então, eu tava ali como se eu tivesse ganhado o euro. Não tava convertendo nada. Porque se você converte... Não, você fica louco. Você desiste. Não faz nada. Você não viaja. Aí, beleza. Aí, fui. Andei de Uber lá em Lisboa. E lá é só carro híbrido. Só Corolla híbrido. Não é o sedã. É a perua. A maioria. É a perua. Não é nem a Cross, né? É um outro, né? Não, é a perua. É o S.W. A S.W. Do Corolla. Tem o sedã e tem a S.W. Sei, sei. A maioria. Aqui não tem. Não tem. Aqui não tem. No Brasil acabou. Aí, fui. Era só aqueles carros. Pelo entender, a S.W. parece a Paraty. É tipo isso. É. Station Ego. É, pô. Station Ego. É, Station Ego. É isso. Aí, lá é híbrido. Só híbrido. Lá que tem muito incentivo do governo pra você ter o híbrido. Faz 50% de desconto na compra, né? E os elétricos, lá onde você parar, tem tomada. É, igualzinho. É. Mas é incentivo pra você deixar de usar o motor a combustão, né? Beleza. Aí, fui pra Madrid. Lá também usei o Uber, também. E lá é muito louco. No aeroporto, quando você chega, você tem um estacionamento e você tem que ir até o estacionamento. Imagina que a galera que vai pegar o Uber tem que ir até o estacionamento da Uber lá. É assim. Você vai lá, é. Só que assim, você descia e era de frente. No terminal 2, não tem um estacionamento ali no terminal 2? É como se fosse ali. Você atravessa, vai lá. Aí vai ter um código. E você fica esperando lá. Aí o cara pergunta, você tá em que código? Ah, tô no 6. Ele já parava no 6, entrava e você ia embora. Caralho, que da hora. É como se fosse uma vaga. Ah, tô na vaga 35. O cara já ia direto na 35. Te pegava? Te pegava. Porra, muito mais fácil. Todo terminal 2. Porra, o cara tá no começo, tá no fim. Ah, às vezes o cara tá na leste, você vai na oeste. É um negócio assim. Caralho, muito bom esse esquema aí. Aí eu fiquei conversando com o cara de Madrid. Ele falava português bem. Aí ele falou que lá, o governo colocou imposto de renda direto na corrida. É igual em Paris, então? É 21%. Então, por exemplo, você fez uma corrida de 100 reais, você só vai receber... 79. 79. Aí você recebe 79. Porque o governo já fica direto com os 21%. É Paris também, assim. Paris eu não andei de novo também. Portugal também tem taxa de... O teu menino conversa com a gente, lá é 20%. De tudo, 20% da corrida de Portugal. E já é direto. É direto. Na fonte ali. Não tem nem como... É, mas ele ainda faz 400 euros por dia. É. E é muito dinheiro. E tirando os 20, tá? Tirando os 20%, ele faz 400 euros no dia. 400 euros por dia é muita grana pra eles. Porque você vai no mercado, você faz uma compra do mês com 200 euros. O que ele falou aqui? Ele falou que ele gasta... Ele, a mulher e o filho, compra com tudo. Tudo. Da nona e... Tudo. Ele gasta 400 euros. É, então. Ah, mano, eu ia lá, tipo... Aqui, né, Ferran? Cara, o chocolate milca, que aqui é 15 conto, lá é 90 centavos. Você pega quatro sacolinhas aqui, que coisa é 200 reais, né? Exato. Não é 100, é 200 reais. Cada sacolinha é 100 reais aqui no Brasil. Cada sacola que você fizer é 100 reais. Aí, em Madrid, beleza. Aí, Barcelona, eu fui pra Barcelona. Lá não tem Uber. Você... Só que... Voltando agora, Paulo. Igual pra caralho de futebol. Você chegou a visitar algum estádio quando você estava pela Europa ou não? Muitos. Eu fui no do Benfica, em Lisboa. O Real Madrid, muito louco, cara. Eu cheguei em Madrid no dia da final da Champions. Só que a final era lá em Paris. Mas a galera estava fazendo... Eu fui assistir no Santiago Bernabéu o jogo. Com a galera lá, ganhei até aquele cachecol. Cachecol? Uber é vida, hein? Uber é vida, cara. E quando eu falava para os caras que eu era Uber no Brasil, os caras não acreditavam. Não acreditavam. E você está no... Eu falei assim, sim. Por quê? Não pode? Tipo assim, e os caras não acreditavam. Você foi sozinho, velho. Sozinho, cara. Da hora. Eu já tinha ido para o Chile sozinho. Fiquei 10 dias no Chile. Uns anos atrás. E... Aí fui para a Europa, cara. Eu achei que eu era tão mochileiro assim. Mas foi muito louco. Foi uma experiência do cara. Porra, só de ir para os estádios, mano. Aí fui no Real Madrid, fui lá. O Santiago Bernabéu não tinha o tour porque ele estava em reforma, cara. Mas, mano, o estádio é gigantesco. É gigantesco. Assim, é um... Eu olhava e falei, cara, eu estou aqui, velho. E aquela torcida, os caras xingando o Mbappé. Na época, o Real Madrid quis o Mbappé e o Mbappé não quis ir. E, mano, eu fui assistir o jogo lá com os colombianos num bar porque o estádio estava... O jogo não era lá. Mano, que energia surreal. Foi... Nossa, sim. Foi maravilhoso.